A Universidade Federal de Roraima lança processo seletivo para a contratação de técnico especializado em linguagens de sinais. São ofertadas três vagas e os interessados em participar podem se inscrever por meio do site cis.ufrr.br barra concursos no período de 14 a 19 de março. O edital com mais informações está disponível no endereço eletrônico progesp.ufrr.br Bárbara Silva para o Giro de Notícias.